Direção-Geral Estatística, Ministério das Finanças, anuncia índice preço consumidor fulano-novembro, tumba por cento zero ponto ida. Quarta-feira, na Direção-Geral Estatística, Ministério das Finanças, anuncia índice preço consumidor fulano-novembro, tumba por cento zero ponto ida, tambaia fulano-outubro, preço consumidor por cento zero ponto ida. Diretor-Nacional Estatística Econômico, no Social, Ministério das Finanças, Cristino Gusmão Hateten, cada fulano-statística, anuncia índice preço consumidor, onde informa o governo, no instituição relevante será, cona a inflação, no deflação, mercadoria, nevea acontece e arrelaram. Cristino Gusmão informa, manutenção mobiliário uma laran e a fulano-novembro, tumba por cento zero ponto tolo, transporte por cento zero ponto hat, modotahan tumba por cento zero ponto ida, suso bem, queijo no manutolo saiba zero ponto hito, alcool no tabaco tumba zero ponto tolo, e que no hahan tase tumba por cento zero ponto tolo, nesta ihanesan mudança contrário, ba inflação, grupo hahan, no bebidas, laos alcoólica. 2022, fulano-novembro, CPI, retam deflação menos zero ponto um por cento. Compara a rouba, fulano-outubro, 2022, 2022, retam inflação zero ponto dois por cento. Diretor Nasional Statistica Econômico no Social relata, iha fulano-novembro tinangne, direção geral estatística identifica que atak, foling necessidade básica saemakaz, hanesan minatein, suso bem, queijo no manutolo, trigo no seluptan, tamba festa natal no tinangfom. Itaaten, normalmente iha fulano-novembro, janeiro, se são folinsai e a inflação, em modo que preocupa com a festa natal no tinangfom, nebe de mané, baracliu. Dirigente de Ateten, preços saem e a nação origem afetamos com o preço ira Timor-Leste, tamba necessidade básica ira Timor-Leste, maioria importado. Amaro Ornai, Lídia Martins, RTTL. Aturretam informação factuais não atuais, que até a lua inscreva-se e a canal RTTL haneihan botão notificação. Vou comentário, não vou reputá-lo para a mídia social Siraceluk.